Lápis e borracha na mão, pessoal, como aí muitos inscritos pediram pra fazer o Buzzle Bunny do Pop Playtime, hoje eu trago pra vocês o Buzzle Bunny. Pessoal, vamos lá, aqui eu já vou fazer uma linha que vai dividir, tá? Por quê? Eu quero fazer dois Buzzle Bunny, só que quero fazer, não que sejam Buzzles diferentes, mas é o mesmo Buzzle, só que ele bonzinho e outro malvado. Não que ele seja bom, quem sabe que ele não é bom, mas fazer ele na versão mais fofinha e na outra versão já mais monstruosa, beleza? Bom, vamos começar então aqui fazendo um círculo, porque vai ser a cabeça do Buzzle, ok? Vamos aqui fazer um círculo e vou fazer um oval, bem no círculo onde eu fiz mesmo, bem no meio. Vou fazer assim, ó, vai parecer que é um ovo deitado atrás de uma esfera, né, de uma bola. E agora eu vou vir fazendo o corpo. O corpo eu já venho dando aquele formato, né, que meio que lembra, né, a imagem ali que eu tô vendo, meio que lembra o formato do corpo dele. E aí eu já venho fazendo dois círculos, pessoal, que é ali onde eu vou fazer as pernas dele, onde tem o macacão dele ali. Então eu já vou fazer um círculo e já vou dando continuidade, puxando a perna. Tudo aqui no começo, pessoal, é aquele esquema de figuras geométricas. Ou a gente faz algo que se assemelha ao que nós estamos vendo na referência. Você pode até fazer o formato do pé mesmo, mas de uma forma muito mais tranquila, sem se preocupar com o acabamento neste momento, tá? Então aqui eu faço um outro círculo e já venho fazendo a outra perna. Esse esquema, pessoal, de fazer o esboço primeiro, em figuras geométricas, formas que te lembra, é um esquema muito bom pra você conseguir fazer a construção do personagem. Pra você não vir já com o acabamento, porque aí é bem difícil de você manter a proporção, manter o corpo tudo bonitinho. Então você constrói o esqueleto primeiro, pra depois ficar mais fácil na hora da gente fazer o desenho, né? Na hora de a gente fazer o acabamento. Lá no braço, eu também faço duas linhas, né? Olha só, são duas linhas paralelas que se ligam e já vira o braço. Agora eu faço ali uma elipse, como se fosse uma elipse, né? Já um pouquinho mais gordinha, que é os pandeiros, né? Que eu não sei o pandeiro, nem sei se é pandeiro. Eu esqueci o nome desse negócio que ele bate pra se divertir aí nas festas, eu não sei. Se você souber o nome desse instrumento, você coloca aqui embaixo. Eu realmente não sei, me deu um branco agora. Mas aí, agora eu já tô fazendo o outro braço também, pessoal. Do mesmo esquema que eu fiz o outro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal. Aqui, ó, tem um botãozinho aí embaixo. Vou ficar muito feliz, muito contente de você fazer parte aqui dessa família, de estar sempre aqui comigo. Toda semana, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, às seis, sábado, meio-dia e domingo, meio-dia, beleza? Agora lá, ó, eu fiz duas linhas paralelas, certo? E agora já estou fazendo o olho ali. Fiz as linhas paralelas, que é onde eu vou fazer o olho. E uma linha no meio pra dividir o rosto. Isso daí, pessoal, é uma linha que vai me ajudar na proporção do rosto. Aonde eu vou fazer o olho. Pode ver, eu não fiz o olho na testa. Eu não fiz o olho na boca. Eu fiz o olho exatamente no meio dessas duas linhas, tá bom? Então eu olho sempre a referência e faço as linhas paralelas e faço os olhos no meio. E uma distância ali entre os dois olhos. Que eu fiz a linha ali pra manter essa distância, ok? Agora eu vou começar a dar forma pro desenho. Que é bem simples e vai de acordo com a sua habilidade com o desenho. Se você já desenha, vai ser de boa. Se você não desenha, vai ter que praticar um pouco. Vai errar um pouco, vai apagar um pouco. Mas super normal. É só você continuar desenhando, beleza? Uma dica aqui do tio pra você desenhar aqui esse desenho do canal. Vai assistir esse vídeo primeiro. Assiste esse vídeo completo. Sem pular inteiro, tá bom? Porque aí você ajuda o tio também aqui na parte da retenção do vídeo. Porque se vocês saem do vídeo, aí vocês me prejudicam. Aí o canal fica lá embaixo. Aí eu não trago mais vídeo pro canal. Porque vocês não assistem o vídeo até o final. E aí quando vocês não assistem o vídeo até o final. Aí o YouTube não divulga meus vídeos. Aí eu fico triste e não faço mais vídeo no canal. Então, por favor, mantenha-se aqui fazendo o desenho comigo. E isso já vai me ajudar pra que o meu canal cresça. Senão ele vai ficar estagnado. E as pessoas não vão conhecer o meu canal. Então, se você gosta do meu trabalho. Se você gosta do meu ensino aqui. Se você quer ter sempre vídeo aulas minhas aqui toda semana. Então, assista os vídeos até o final, tá? E não deixa de dar o seu like se você gostou, tá bom? Se você não gostou também dá o seu dislike. Comenta aqui embaixo. Tudo isso vai me ajudar demais, pessoal, aqui nesse canal. Porque realmente é bem difícil do YouTube divulgar pras pessoas. Se vocês entram e acabam saindo. Aí não me ajuda, tá? Então, eu vou agradecer demais mesmo. De coração. E eu já agradeço a você que tá aqui comigo há muito tempo. Já desenhando, assistindo todos os vídeos. Fazendo, mandando pra mim no Instagram. Cara, tô muito feliz mesmo. Ah, e pra lembrar que hoje tem desenho dos inscritos no canal, beleza? No final do vídeo, eu vou estar postando pra vocês aí, pra vocês verem, ok? O desenho dos inscritos. Se você não sabe disso, se você ainda não me enviou o desenho, vai no meu Instagram, eric.artes. Aí você vai lá e me envia o seu melhor desenho. Tem que ser desenho aqui do canal. Tem que ser desenho que você fez aqui de um dos vídeos que eu te ensinei, tá bom? Aí você me envia que nos próximos vídeos eu vou estar postando o seu desenho também. E pessoal, eu tava pesquisando um pouco sobre o Bonzo, né? Pra saber de onde ele veio e tal. Aí ele é de um game, né? Eu só queria saber se esse game é pra Playstation 4, é pra computador. Se vocês souberem me dizer aí, porque aí eu vou tentar jogar. Porque eu já fiz dois personagens aqui desse game. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aí no card pra vocês, tá? A Long Legs e o Oogie Oogie, tá? Eu vou deixar aí pra vocês o card pra vocês assistirem. E ainda eu não consegui achar esse jogo, pessoal. Então se vocês puderem me ajudar aí nos comentários pra falar se é de computador, se é de algum console, de algum videogame, vocês me falam aí pra eu poder tentar jogar. E pessoal, vai pausando o vídeo, tá? Que ajuda, tá bom? A velocidade tá uma velocidade bacana, tá legal. É uma velocidade boa pra assistir. E você pode ir pausando parte por parte do vídeo, depois que você assistir todo ele, tá? Pra você ir desenhando aí na sua casa, tá bom? Você faz uma parte, vai seguindo ali os meus passos, que vai ficar muito legal. E não esquece de me enviar o seu desenho. Se você fez esse desenho aqui desse vídeo, manda lá agora no Instagram. Agora não, né? Depois que você fizer, no Instagram eric.arts que eu quero ver, tá bom? Aí eu vou ficar sabendo que você participou, que você assistiu também aqui o vídeo no canal. E já, tá bom? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí